Música Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Música Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Música Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Dê um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Dê um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser gozar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você